Ana, você tem alguma história incrível desse Rock in Rio? Ana Surani. Cuca. Cuca Lazzarotto. Não, mas você não tava na MTV ainda, do seu point of view. Não, o Axl Rose e o Guns N' Roses eram terríveis, eles destruíram o camarim e eles chegaram a roubar o pinball, a máquina de pinball, sem a gente ver. De repente o cara do Play Center, eu acho, que veio e nos reclamou e falou você sabe onde tá a nossa máquina? A gente não sabe onde tá. Aí eu falei, gente, eu não vi ninguém passando com uma máquina, imagina. Não, a nossa máquina sumiu. Quando a gente viu, ela tava muquifada atrás de uns coqueiros no camarim dos Guns N' Roses e eles desesperados porque eles tinham esquecido as fichas, não tinham fichas pra jogar. Então eles tinham trazido a máquina, eles queriam jogar e não tinham ficha, sabe? Aí a gente teve que falar, então, eles roubaram, tá tudo lá no camarim. Acho que eles eram muito loucos então. Muito loucos, muito loucos. Mas o Axl foi super legal comigo, super legal, super legal. Eu não sei se eu tava tão mal-humorada, tão mal-humorada, eu acho que era três horas da manhã e alguém da equipe de jornalismo falou, você tem que agora ir no hotel entregar essa beta pro Axl Rose em mãos. Mas era tudo mais simples também, não tinha oitocentos milhões de segurança. Eu tava muito mal-humorada e muito cansada, com a máquina, uma beta no braço, sabe? Com a fita, assim. Eu me lembro que eu entrei no andar e eu falei, Axl Rose. Aí o segurança me levou até ele, ele veio. Daí eu fiquei sentada no corredor, assim, no chão, uma festa no corredor. Ele assistiu e depois ele veio devolver e falou pra mim, você precisa de ajuda? Você quer alguma coisa? Você quer que alguém desça com você? Eu dei um coisnado pra ele, tipo... Rolou um medo, ele falou, vou atender essa pessoa rápido, né? E daí... Então a minha impressão do Axl... O Flash é o cara mais legal do mundo. E o Axl, eu sou uma pessoa que não posso falar mal do Axl Rose. Tem mais alguma história muito louca? Fora... Ah, a Aninha tem um milhão. Você tem que chamar ela. Não, ela não tá preparada, mas você tem que chamar ela aqui pra dar entrevista. Tem que estar preparada, a realidade. Não, eram os filhos do Conor que vinham direto pro camarim pra assistir todos os shows. Eu lembro da gente dar uma cobertura. Lembro... Não, mas a Aninha foi... A Aninha trabalhou com o Milton Nascimento. Tá, mas agora tu começou a lembrar o... Ela tem uma vida inteira pra contar. Não, ela já tá sendo convidada agora. Você fica... Tá bom, tá bom. Vou te perturbar. Tem...